O Ministério da Saúde quer evitar greve de enfermeiros. O desejo foi expresso pelo Secretário de Estado da Saúde, Leal da Costa. Vamos ouvir com atenção aquilo que são os desejos dos enfermeiros. Com certeza que procuraremos encontrar uma plataforma de compromisso. É nosso desejo que a greve não aconteça. Nós entendemos que as greves são sempre um prejuízo grande para os utentes, que são aqueles que mais sofrem com estas greves e são sempre os mais desfavorecidos, aqueles que mais sofrem, porque são exatamente esses que não têm alternativa que não seja vir ao Serviço Nacional de Saúde. Já sobre o caso da inoperacionalidade da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Évora, o Secretário de Estado admitiu ser motivo de preocupação. Um caso que seja de não existência de serviço é para nós motivo de preocupação e com certeza que será resolvido com a máxima rapidez. As declarações de Leal da Costa foram feitas à margem de uma ação de promoção da dávida de sangue no âmbito das comemorações dos 35 anos do Serviço Nacional de Saúde que decorreu em Lisboa e na qual participaram vários atletas e desportistas portugueses. Sobre as dádivas de sangue, o Secretário de Estado e o Secretário de Estado do Desporto Emílio Guerreiro, este último também presente no evento, realçaram a necessidade de atrair os jovens para a dádiva, uma vez que a média da faixa etária de adores é elevada, por volta dos 40 anos. Leal da Costa sossegou, no entanto, os portugueses quanto às reservas de sangue. Hoje estamos razoavelmente bem, estamos com 12 mil unidades de sangue transfundível em Portugal, o que nos dá algum conforto, mas também, como tem sido dito, nunca é demais ter sangue. O Instituto Portugueses de Sangue tem sabido programar as suas colheitas para responder às necessidades e nos próximos dias estão asseguradas. A judoca Telmo Monteiros, os futebolistas Miguel Lopes e Silvio, a atleta Sara Moreira e o anticampeão olímpico Carlos Lopes foram algumas das figuras do desporto português presentes na iniciativa.